O mar quer mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, bom dia. Hospital da Criança de Fortaleza completa dois anos de atuação. Variola dos Macacos entra na lista nacional de notificação compulsória de doenças. A Organização Mundial da Saúde divulga que a depressão está atingindo mais as mulheres. E a Secretaria Estadual do Meio Ambiente lança lista vermelha de aves, anfíbios e répteis ameaçados de extinção. Agora, no primeiro expediente desta sexta-feira, 9 de setembro de 2022. O Hospital da Criança de Fortaleza completou nesta quinta-feira dois anos de atuação. Nesse período, foram realizadas cerca de 5 mil cirurgias pediátricas e 126 mil atendimentos. Para comemorar a data, apresentações e homenagens aos profissionais e usuários. Foi a primeira vez que a Natasha Silvestre, mãe da Maria Luísa, precisou vir ao Hospital da Criança. Depois do primeiro atendimento no posto de saúde, elas foram encaminhadas para uma consulta com o otorrino laringologista. Eu percebi que ela ficava com um certo ronco, né? Ela ficava puxando muito o ar, não tinha a respiração, né? De acordo com o normal, que é para ser. E ela roncava muito durante o sono. Então, eu fui no posto de saúde, a médica que no dia avaliou ela, e ela disse que a minha filha teria suspeita de adenoide. Mas quem só poderia dar essa certeza era o otorrino. O Hospital da Criança de Fortaleza conta com atendimento em urgência, emergência, demandas eletivas, além de cirurgias clínicas, traumatológicas e de otorrino. Funciona 24 horas para emergências e tem enfermaria, leitos de observação e unidades de tratamento de urgência. Inaugurada em agosto de 2020, a unidade já realizou de lá para cá cerca de 5 mil cirurgias pediátricas e mais de 126 mil atendimentos de urgência e emergência para o público infantil aqui da capital. Nesta quinta-feira, o hospital completou dois anos para comemorar a data, apresentações e homenagens aos profissionais e usuários. A secretária de Saúde do município destaca o papel da unidade na garantia de atendimento das crianças. Ele veio na proposta de atender vazios assistenciais da cidade na cirurgia. Então, para cirurgias pediátricas, eletivas e de urgências de média e baixa complexidade, cirurgias de otorrino de média e baixa complexidade, pacientes oriundos dos nossos 116 postos de saúde, das nossas coliclínicas, e essas cirurgias pediátricas eletivas de otorrino, eles conseguiram zerar a fila do município de Fortaleza. Ana Estela Leite ressalta ainda a integração do complexo de saúde que envolve, além do hospital da criança, o hospital da mulher e uma policlínica. Ele recebe pacientes regulados, de urgência e emergência, também no mesmo perfil de baixa e média complexidade que são atendidos na nossa rede, nos Frotinhas, no IJF, são regulados aqui para o hospital. Então, hoje a gente celebra esses dois anos, realmente, é momento de festa, é momento de comemoração pelo que o hospital tem trazido para a população pediátrica de Fortaleza. O vereador Danilo Ribeiro lembra que o hospital começou a funcionar durante uma das fases críticas da pandemia de Covid-19 e foi fundamental para garantir o atendimento infantil na cidade. Ele foi inaugurado no período da pandemia, né? E aí era aquela loucura, todos os cuidados, os pais preocupados também com as crianças, as crianças, muitas crianças também pegaram Covid, né? Então, esse hospital, ele teve uma importância muito grande, de extrema importância para a nossa cidade nesse momento difícil, né? Que a saúde pública vivenciou, ainda está vivenciando, mas que está perto de vencer, né? O Ministério da Saúde incluiu a Monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, na lista nacional de notificação compulsória de doenças. A partir de agora, profissionais de estabelecimentos públicos e privados ficam obrigados a informar às autoridades casos da doença. A Monkeypox passa a fazer parte da lista nacional de notificação compulsória após o ministro de Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, assinar a portaria número 3.418, que estabelece que todos os casos do país devem ser relatados diretamente ao Ministério. O gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Fortaleza, Antônio Lima, pontua que, com a medida, a partir da suspeita da doença, os profissionais da área da saúde devem notificar os órgãos competentes. A partir dessa suspeita, normalmente o médico, né, o profissional de saúde que está ali, ele preenche esses dados do paciente e esses dados caem numa plataforma nacional, né? Quando esses dados caem, nós filtramos pelo município de Fortaleza e os casos passam a ser investigados. Segundo dados do Boletim Epidemiológico, divulgado no dia 31 de agosto pelo Ministério da Saúde, o Brasil já conta com mais de 5 mil casos confirmados de monkeypox, além de outros 5 mil em suspeita. No Ceará, o número é de 77 pessoas confirmadas, sendo 50 delas aqui na capital, Fortaleza. O infectologista do Hospital São José, Lauro Perdigão, destaca que em caso de suspeitas, as pessoas precisam ir a uma unidade de atendimento mais próxima para realizar o exame. Uma vez que o paciente tem um quadro sugestivo de monkeypox, febre, dor de cabeça, dor no corpo e aparecimento de lesões de pele, ela deve procurar uma assistência médica, numa unidade básica de saúde, para que ela seja avaliada quanto às possibilidades de serem outros diagnósticos. Se na avaliação médica o médico achar que possa ser monkeypox, esse paciente faz o exame para confirmar e deve ser colocado em isolamento até o resultado de exame e, se for positivo, até que essas lesões de pele tenham sido resolvidas completamente, substituídas por uma nova pele. E no fim da tarde desta quinta-feira, foi confirmado no Ceará o primeiro caso de monkeypox em criança. É uma menina, tem menos de 10 anos, mora em Fortaleza e está sendo acompanhada. Será lançado na próxima terça-feira o curso gratuito Sociologia Política, que será oferecido gratuitamente pelo canal Tudo é Política no YouTube. Quem traz mais informações ao vivo para a gente é o repórter Jânio Alves. Bom dia para você, Jânio. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse curso é destinado aos interessados em conhecer o campo político para o funcionamento da sociedade. Como você disse, será lançado pelo YouTube na próxima terça-feira, a partir das duas horas, as pessoas já podem acessar para fazer esse curso. Eu estou aqui com o doutor em Sociologia e Economista Clésio Arruda. Bom dia, doutor Clésio. O que o curso vai trazer para a discussão? Bom dia a todas e todos. O curso, ele traz conhecimentos tanto no sentido teórico, os clássicos da política, principalmente Maquiavel, Aristóteles. Vamos também trabalhar com modernos, políticos modernos, cientistas políticos modernos. Mas a intenção é trazer esse conhecimento para o público em geral, os interessados em perceber a política como parte da sua vida, entender que a política está no nosso cotidiano, entender que a política está em todos os espaços. E nesse momento tão importante que a gente está atravessando, um momento crucial da sociedade brasileira, aí nós estamos trazendo esse curso para o público em geral. Então, nós vamos ter pensadores como Aristóteles, Maquiavel, Thomas Hobbes. Então, são grandes pensadores que vão ser analisados esses pensamentos como funcionamento da sociedade? Perfeito. Mas tentando compreender o mundo de hoje, o mundo contemporâneo. Quer dizer, como a política pode afetar a nossa vida no dia a dia, no sentido de trazer ou fazer acontecer aquilo que está constitucionalizado, os direitos sociais? Como é que a partir da política, como é que a partir da cidadania exercida por todos, a gente pode fazer com que aquilo que está previsto como direito, ele de fato se realiza. E aí nós vamos nos apoiar nesses pensadores, tanto clássicos como contemporâneos, para que a gente possa perceber como pode ser a nossa participação, para de fato efetivar e transformar a nossa vida em uma vida mais harmoniosa coletivamente. O curso vai ficar no YouTube até as eleições, portanto? O curso é gratuito, está disponível no YouTube, no blog Tudo é Política, que vocês podem acessar tanto já na terça-feira, quando será lançado, mas ficará, serão cinco aulas, em torno de 30, 40 minutos. Então, podemos assistir também aos finais de semana, ou seja, no horário em que tiver disponibilidade. É acessível a todos. Muito obrigado, professor Clésio, pelas suas informações. Portanto, aí estão as nossas informações, aí estão as nossas informações, Tiago. Só reforçando, a partir das duas horas da tarde, na próxima terça-feira, o curso estará disponível no YouTube para todos os interessados, e ficará lá permanentemente, em qualquer horário, até as eleições. Com você, Tiago. Obrigado, viu, Jânio, pelas suas informações. Bom dia para você. Veja a seguir, a Organização Mundial da Saúde divulga que a depressão está atingindo mais as mulheres. Agora são oito horas, quarenta minutos, a gente volta já. Vamos conferir agora a agenda dos candidatos ao governo do Ceará para esta sexta-feira. O candidato Capitão Wagner, do União Brasil, fez no início da manhã, caminhada no município de Pedra Branca. Às nove da manhã, a caminhada será em Boa Viagem, seguida de uma coletiva de imprensa às onze horas. Ao meio-dia e às duas da tarde, concede entrevista para rádio e para TV em Crateus e em Madalena. Às duas e meia, grava programa eleitoral. Depois, segue para o município de Aracati, onde concede entrevista para rádio, faz carreata e um encontro com lideranças. Chico Malta, do PCB, visita o município de Limoeiro do Norte pela manhã. O candidato é o mano de freitas do PT, concedeu no início da manhã entrevista para rádio em Juazeiro do Norte. Agora faz adesivaço na mesma cidade. No início da tarde, concede entrevista para emissora de rádio também no Cariri. Às três da tarde, grava programa eleitoral e finaliza a agenda às sete e meia da noite, em Tauá. Roberto Cláudio, candidato ao governo pelo PDT, participou de caminhada na Comunidade das Quadras, em Fortaleza. Às dez da manhã, grava programa eleitoral. Às cinco da tarde, faz carreata em São João do Jaguaribe e à noite, visita Quixadá. O candidato da Unidade Popular, Serlei Leal, fez panfletagem em Maracanau pela manhã. Visita às nove horas o município de Calcaia. Às quatro da tarde, participa de caminhada no bairro Genibaú, em Fortaleza. E à noite, tem reunião com lideranças no mesmo bairro. Zé Batista, candidato do PSTU, visitou o canteiro de obras às seis da manhã, em Maracanau. Às dez horas, concede entrevista para a TV. E às sete da noite, tem reunião com a equipe de campanha. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta. A depressão está atingindo mais as mulheres. E isso pode estar relacionado a uma série de fatores que podem ter sido potencializados pela pandemia. Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde apresentou dados preocupantes sobre um quadro de piora dos transtornos mentais, com aumento superior a 25% de novos casos de depressão e ansiedade em todo o mundo. Os países mais atingidos pela pandemia foram aqueles que mais tiveram aumento na prevalência dos dois tipos de transtornos com predominância nas mulheres. Realidade que pode ter sido potencializada pela pandemia. As mulheres acumularam muitas funções durante a pandemia. Elas, na verdade, acumulam. E aí, durante a pandemia, isso se tornou mais notável, porque elas começaram a cuidar mais das crianças quando as crianças deveriam estar nas escolas. E as escolas estavam fechadas devido à pandemia. Os maridos em casa tiveram que cuidar mais das funções do lar e das crianças. Então, essas funções ficaram muito pesadas para as mulheres. Segundo a OMS, as mulheres são, de maneira geral, mais afetadas pela depressão do que os homens. Uma tendência que acompanha os números nacionais. No Brasil, 11,3% dos brasileiros têm a doença, índice que sobe para 14% em relação apenas às mulheres, e é de 7% em relação ao público masculino. Isso pode estar atrelado a uma série de fatores, como as pressões estéticas e obrigações financeiras. Vivemos em uma sociedade hoje onde a mulher precisa ser mulher, ou seja, ela precisa estar sempre bem arrumada, ela precisa estar dentro dos padrões da sociedade. A mulher precisa ter uma profissão, uma ocupação, algo que traga um ganho suficiente para manter a sua família. A mulher precisa dar conta, muitas vezes, de tarefas domésticas. A mulher precisa dar conta de tudo. Isto ocasiona nela um peso muito grande. A autocobrança é algo muito profundo, que traz frustrações e pensamentos de incapacidade. Esta psiquiatra destaca que, em alguns casos, a depressão pode vir acompanhada de outros quadros mentais, como ansiedade e síndrome do pânico. Por isso, é fundamental procurar ajuda multiprofissional antes que as doenças cheguem a um quadro mais delicado. Muitas vezes a pessoa não precisa nem chegar a usar a medicação, mas ela precisa de um acompanhamento terapêutico. Nós, por exemplo, na atenção primária, nós temos os grupos de terapia comunitária, que são muito importantes, as associações, os grupos de apoio, às vezes ligados a ONGs, a igrejas, atividade física, né? E muitas vezes, dependendo do agravamento da situação, a gente precisa realmente entrar com medicação. Se começar a sentir tristeza a maior parte do tempo, perda de energia, perda de capacidade de trabalhar, ou perda de capacidade de conseguir fazer suas atividades, se estiver ficando diferente, ou a realidade estiver se tornando mais insuportável do que é, procurar ajuda. A síndrome alcoólica fetal acontece quando a mulher ingere bebidas alcoólicas na gravidez. Essa é a principal causa de retardo mental das crianças no mundo inteiro. Para ampliar o acesso às informações sobre esse tema, a Maternidade Escola Sin Chateaubriand promove ações hoje no Dia Mundial de Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal. A repórter Amanda Vieira está ao vivo com a gente e vai dar mais detalhes sobre esse dia. Muito bom dia para você, viu, Amanda? Bom dia, Tiago. Isso mesmo. Hoje, dia 9 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Uso do Álcool na Gravidez. O uso do álcool que traz uma série de malefícios para as grávidas. E para dar mais detalhes sobre os cuidados, estamos aqui com o doutor Zeus Peron, ele que é chefe do setor materno-infantil da escola, Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Bom dia, doutor. Quais são os principais malefícios que o uso do álcool traz na gravidez? O uso do álcool na gravidez pode provocar tanto consequências para a mãe gestante e principalmente para o concepto, para o RN, que ela está transportando, está trazendo no útero. Para a mãe, eu posso provocar o abortamento precoce, o trabalho de parto prematuro, o escolamento prematuro de placenta, a elevação dos níveis pressóricos durante a gestação. E para o RN, para a criança que está no concepto, que está no útero, vai provocar, entre outras coisas, algumas alterações neurológicas que podem trazer, a depender do tempo de uso, da época que ela usa e da quantidade de álcool que ela usa, eu posso ter lesões morfológicas, faciais, lesões neurológicas de comportamento, lesões neurológicas de aprendizado, de irritabilidade, situações que a gente muitas vezes só vai conseguir fazer o diagnóstico depois que a criança nasce, depois que ela vai ter os primeiros cuidados do pediatra e no colégio. Certo. E sobre os cuidados, é não ingerir álcool? Assim, quando a gente, a mulher que está pensando em engravidar, nós não temos como mensurar o quanto de álcool você pode usar, qual quantidade e o tipo de álcool, se bebida destilada, bebida fermentada. Então, como a gente não tem essa mensuração, os estudos não falam, não dizem, apesar de muitos acontecerem, pensou em engravidar, para de beber. Engravidou, teve um resultado positivo, para de beber. Quando você está no período fértil, que não está usando nada para evitar a gravidez, quando você vai descobrir a gravidez, você já está com mais ou menos três ou quatro semanas. Então, aquilo ali já pode, aquele álcool, aquele vinho, aquela cerveja que você tomou no final de semana, já pode trazer malefícios para o seu filho. Por quê? Como é que você alimenta a sua criança? É através do sangue que passa pelo cordão umbilical. Então, o fígado dele ainda está em formação, ele não consegue maturar, nem denegrir aquele álcool que está circulando. Então, já vai ter repercussões para o RN. Certo, doutor. E hoje, dia 9, é o dia mundial de prevenção. Aqui na maternidade escola, vai ter alguma programação em outro lugar? Tanto na maternidade escola, como no Brasil, a sociedade de pediatria e a sociedade de obstetrícia fazem movimentos e concentrações e aulas para poder prevenir essa patologia, essa doença. Porque, assim, quando a gente tem esse envolvimento, que a criança é afetada, isso vai ter repercussão. Tanto na vida precoce, quanto na vida do colégio e na vida adulta. Então, por exemplo, a criança tem déficit de atenção, aquela criança que tem irritabilidade, aquele indivíduo que tem dificuldade de aprendizado, dificuldade de comunicação. Quando você vai investigar, vai descobrir que a mãe fez uso de álcool durante a gravidez. E não importa a quantidade de álcool, não importa o tipo de álcool. Uma taça de vinho, uma dose de cachaça, um copo de cerveja que você tome, você poderá estar prejudicando o seu filho. Então, qual é o melhor remédio? O melhor remédio é não beber. Qual é o melhor tratamento? O tratamento é multiprofissional. Obstetra, ginecologista, pediatra, psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, neurologista. Todo mundo tem que estar envolvido no tratamento dessa criança que desenvolveu essa síndrome do alcoólico fetal. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. E voltamos com vocês aí no estúdio. Tiago. Obrigado, viu, Amanda, pelas suas informações. Esse importantíssimo alerta para as mamães. Veja no próximo bloco. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente lança lista vermelha de aves, anfíbios e répteis ameaçados de extinção. E foi lançado ontem a biografia do empresário cearense Edson Queiroz. Agora são 8 horas 53 minutos. A gente volta já. Nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente lançou a lista vermelha das aves, anfíbios e répteis ameaçados de extinção. A lista tem o objetivo de conservar o ambiente aqui do estado do Ceará, o meio ambiente aqui do estado do Ceará, e será fundamental na criação de políticas específicas de preservação dessas espécies. O inventário é um aliado à defesa das espécies e surgiu como uma ferramenta para reduzir a captura, caça ou maus-tratos aos animais, sob pena do desaparecimento das espécies nativas do Ceará. Os estudiosos alertam para a necessidade da preservação dessas espécies por conta do papel que desempenham no meio ambiente. O coordenador do levantamento, biólogo Hugo Fernandes, ressaltou que animais como serpentes e pequenos répteis têm papéis definidos dentro do bioma onde vivem. Quando eu falo assim que tem uma espécie de serpente ameaçada de extinção, as pessoas já começam a falar assim, mas como assim, mas tem que proteger a serpente também? Tem, tem que proteger a serpente, ela tem um papel muito importante no meio ambiente, assim como pequenos répteis, pequenos anfíbios, além de uma diversidade imensa de aves. A gente está falando de 430 espécies de aves aqui no Ceará. E nós temos nove que já desapareceram do território, espécies que a gente considera como regionalmente extintas. Fora isso, nós temos mais de 50 espécies que estão ameaçadas de extinção em termos de ave. Sobre répteis, nós temos 11 nessa situação e três espécies de anfíbios também criticamente ameaçadas. Ou seja, nós estamos falando de, pela primeira vez, a ciência aqui no estado do Ceará, reunindo dados biológicos, ecológicos e até sociais para mostrar para a sociedade quais são as espécies que precisam de prioridade na conservação. O biólogo elenca os três animais da lista mais ameaçados e que necessitam de ação de preservação urgente. Soldadinho do Araripe, se você não conhece, vá conhecer lá no Araripe um animal maravilhoso que está em via de extinção. Graças a aquazes tem hoje uma ONG que está fazendo a sua proteção, mas a gente precisa de muito mais esforço. Aqui em répteis nós temos a suruco, com malha de fogo que só existe na Serra de Baturité. Temos um projeto de pesquisa hoje voltado para ela. E um anfíbio eu vou colocar aqui como uma bandeira ranzinha de Maranguape. Uma ranzinha desse tamanho, que só tem num açude lá de Maranguape. Está fácil de sair extinto, a gente precisa urgentemente de ação. A partir de 2023, serão desenvolvidos os planos estaduais de ação para preservação das espécies, em conjunto com secretarias estaduais, prefeituras, universidades e iniciativa privada. Com isso, nós vamos poder fazer políticas de preservação dessas espécies e vamos ter cuidado do licenciamento ambiental dos projetos. Quer dizer, quando for construir uma estrada, uma barragem, qualquer tipo de obra, a gente vai primeiro saber se lá tem algum animal em extinção para os cuidados serem redobrados. Nós vamos lançar até o final do ano o chamado livro vermelho, com o inventário, quais são os animais que temos, as espécies, quais aqueles extinção, quais os ameaçados. E o trabalho mais importante vai ser daqui para frente, as políticas de preservação específica de cada espécie que está ameaçada ou extinção. Foi lançada nesta quinta-feira em Fortaleza a biografia do empresário cearense Edson Queiroz. O lançamento do livro, que narra a trajetória do empresário, contou com a presença de familiares, empresários políticos, escritores e admiradores. O livro narra a trajetória do empresário cearense que faleceu há 40 anos, vítima de acidente aéreo. A solenidade realizada no auditório da biblioteca da Unifor reuniu familiares, empresários, políticos, escritores e admiradores. O trabalho realizado pelo escritor Lira Neto detalha como tudo começou, desde a saída dos pais de Edson Queiroz da cidade de Cascavel. Desde o nascimento de Edson Queiroz, na pequena Cascavel, uma pequena casa, uma casa de duas águas, muito simples. O pai dele era uma espécie de mascate, o Genésio, que colocava a mercadoria no lombo do jumento e vendia ali na estrada que liga Aracati à Fortaleza. Então, desde esse início familiar, o pequeno armazém na Governador Sampaio, ali vendendo grãos, vendendo açúcar, até o momento em que Edson assume os seus próprios negócios, depois de trabalhar com o pai, e constrói o império que nós construímos. O livro vai mostrar isso passo a passo. Atualmente, o grupo Edson Queiroz é referência nacional em diversos segmentos, desde alimentos e bebidas, agropecuária e comunicação. Um legado seguido pelos filhos e netos. A presença do meu pai foi muito importante durante todos esses anos. Eu cheguei a trabalhar com ele, muito jovem, e esse ano estão fazendo 40 anos da sua partida. E descobrir a presença dele na memória de tantas pessoas, depois de tantos anos, é muito gratificante. Para o cearense Lira Neto, que há 20 anos está fora do Ceará, a obra foi uma oportunidade de voltar às origens. Biografar um cearense tão típico como Edson Queiroz, para mim foi um duplo prazer. Primeiro pelo personagem, e segundo por esse reencontro com a minha terra e com a minha gente. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias às 10 para 7 da noite, no Jornal Assembleia. Acesse também o nosso portal na internet, al.ce.gov.br. Bom dia para você e um ótimo fim de semana. Bom dia para você e um ótimo fim de semana.